O MrBeast criou a Team Seas, que tem como objetivo tirar 15 milhões de quilos de lixo do oceano. A cada 1 dólar doado é tirado meio quilo de lixo. Ah, então eu vou chegar aqui 100. Feito, doado 100 dólares, ou seja, 50 quilos de lixo foram tirados do oceano. Muito fixe, MrBeast. Mas isso não vai ser tudo. Neste vídeo, cada vez que eu morrer, vou ter doado 50 dólares. E se eu conseguir a win, tudo que tiver acumulado vai ser vezes 2. Ok, e para além disso, nós também só vamos poder usar armas que tirarmos do mar, com arpão ou cana-de-pesco ou qualquer coisa. Ok, se eu conseguir uma shotgun e uma SMG, eu já vou ficar contente. Uma burst, oh meu. Já estou a ver que vou morrer 50 dólares, já, que vou perder. Uma pistola lendária, meu, o que é isto? Ok, a Storm já está a vir. Não tivemos assim muita sorte com o loot. Oh meu, já que está um gajo que tem um fucking grappler, estás a brincar? Ai, 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 aposto que ele tem uma shotgun, óbvio que ele tem. Come isso. Adeus. Oh meu, ela está a fugir, what the fuck? Mas tu tens grappler e o carago? Ela viu-me. Ai, ai, ela sabe que eu estou aqui, né? Shit, ela sabe. Olha, vá, mata-me, é 50 euros para o mar, vá. Mata-me. Isso, há picareta. Vai, podes. Podes, vá, muito bem. 50 dólares. Ai, ai, já estamos a começar mal. Ah, uma shotgun, muito bem. Ok, temos uma shotgun, isso já é tipo um milhão de vezes melhor que ao bocado. Eu tenho a certeza que vocês conhecem o Mr. Beast. Há uns anos ele fez a Tim Trees, em que o objeto estiver a plantar 20 milhões de árvores. E agora é a mesma coisa, só que para o oceano, tirar 30 milhões de lixo. Olha, o homem está preso. O gajo está preso, meu. Oh, meu, o que é do gajo? Oh, ok, obrigado a Deus. Ai, eu estou morto. Não, mais 50, ele ficou a 8. Ok, aquela morte aqui, Lua, foi muito patética, mas fui eu que deixei para doar dinheiro. Ok, agora vamos ver se começamos melhor com uma arma. Não é uma arma. Peixe, peixe. Mais um peixe. Rocket launcher, qualquer cena. Ah, uma SMG, aleluia. Ai, oh, meu, nadar com o fantasma é, tipo, simplesmente a cena mais bugada. Baia cura, laranja, estou-me a cagar, meu. E baia cura, meu. O que é que é um baia cura, sequer? Olha, eu não sei, temos uma shotgun, é o que interessa. Eu estou cheio de sono. Oh, what the fuck? Pera, eu estava a olhar para os crengues de plástico, parece este gajo do nada. Calma aí, homem, que eu agora tenho uma shotgun. Ah, pimba. Ah, pois, olha, eu não sei o que é que eu estou a falar. Eu tenho uma shotgun e o homem tem cura. Não, não, não. Pelo oceano, meu. Não tenho materiais. What the fuck? Eu não tenho materiais, eu tenho de farmar, meu. Oh, bem, ele pode usar escudo e o caralho eu não. Oh, Ariana, dá-me escudo. Pode ser, por favor. Oh, esta não é daquelas que dança. Espera, este é outro. Ah, não é o mesmo. Ah, eu já nem tenho munição, só tenho quatro tiros. Nice. Morre, menino. Aleluia. Ai, oh, mas eu não posso usar o mini. Vamos pescar, pescar rápido. Oh, shit, quem é que pegou fogo? Oi, 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 oi. Vai, aplode, se ano, vá, mata-me. Mata-me que eu deixo, vá. Oh, oh, meu, eu não acredito. Oh, meu, quando eu quero morrer, eu não morro. É impressionante. Pegaram fogo ao bote, meu. Estas pessoas são mesmo mal-educadas. Anda cá. Anda cá, amiga. Pau. Tu estás-me a pegar fogo, carago? Oh, se tu me matares, eu tenho que dar 50 pau. Mas, vá, mas é para o oceano, vá, podes-me matar. Isso, vamos morrer queimados. Isso, muito bem. Ah, agora tens arma. Oh, meu, está ali o Tita. Olha, não queres vir pescar comigo, não? Quais-me mandar aqui um soco, tira logo 50 shotguns. Aleluia. Ok, nice. Temos muito peixe e temos armas decentes. Homem, eu estou é todo apressado. Eu estou com pressa porque eu tenho pouco tempo para gravar. E depois se eu fico sempre a morrer, é complicado. Está ali um gajo a voar. Nossa primeira vítima. Vá, amigo, morre. Pelo bem dos oceanos, por favor, morre. Não, não, não. Tu não me vais prender assim. Para baixo, amigo. Oh, oh. Quem é que está sem shield? É o menino, é? Olha, vou pegar fuga a isto e vou-me embora. O gajo já há de morrer. Shit. Ele tem rocket. O que é do gajo? Espera. What? Ele morreu? Pelo, morreu dentro de queda? Não, não morreu. Que barulho foi aquele atão? What the fuck? Oh, meu, vá lá. Eu tenho de ir embora. Eu não posso ficar aqui o dia todo a gravar. Oh, shit. Coisa é maluco. Não. Não. Já não tenho tiros de shotgun, não. Nem me atirar. Eu estou tramado. Oh, oh. Não. Por que é que eu vou gravar vídeo quando não tenho tempo? Ok, não sei quanto é que isto está. Acho que está 200, 250. Última partida. Mas tem de ser vitória para ser mais dois para salvar o oceano. Pesca. Peixe. Peixe nada. Eu quero arma. Isso. Muito bom. Oh, isto é psicologia inversa com o Fortnite. Dá-me uma sardinha. Quero uma sardinha agora. Uma sardinha grande. SMG, por favor. É o que eu quero. Oh, meu. Para que é que eu quero esta porcaria? Está bom. É melhor que nada. Vá. Está ali um gajo a pescar. Não, ele não está a pescar. Ele está-me a matar. Ok, amigo. Morre, parede. Isto é ridículo, morre. Meu. Eu não acredito. Oh, e agora tem de arro... Não tenho munição. Fortnite, melhor jogo do mundo. Olha, ela está lagada. Olha, perfeito. Estás a flutuar, amiga? Olha, lamento. Vais morrer. Morre, amiga. Por favor. Faz-me esse favor. Shit. Shit, meu. Ela também está a curar, meu. Não podes. What the fuck, Ariana? Não mates, por favor. Tu estás a disparar para quem? Para a Ariana. Vai, nice. Vai, Ariana. Mata. 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 Ajuda aí. Oh, meu. Eu não tenho mais munição. O que é que eu faço agora? Oh, Ariana. Ajuda. Ajuda, Ariana. Está difícil. Adeus, meu desgraçado. Oh, meu. Está complicado. Eu tenho de ganhar esta partida que eu tenho de ir embora. A minha mãe vai-se passar comigo. A minha mãe vai ficar mesmo chateada. Não só vou fazer-nos perder a viagem como também estou a usar o cartão dela. E ela não sabe. Agora sim, preciso de peixes. Oh, carro. Vai para o car... Oh, meu. Está aqui a storm. Eu não tenho materiais. Eu não tenho escudo. Oh, espera aí. O que é que é isto? Eu estou a ver bem. Está uma scar no mar? O quê? Ah, meu Deus. Eu pesquei uma scar, maltinha. Oi, está aqui um peixe também. Oh, quem diria. E quebrou? Está tudo? Epá, não. Não dá para acertar. Eu sou muito mau. Ah, eu posso ficar dentro do carro a comprar? Olha que gênio. Jesus, eu sou muito pro player. Pá, pá. O gajo nem me viu. Oh, fuck. Adeus. Adeus. Ui, para o player. Não, 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 não. Morra, que é a third party? Não. Não tenho mais escudo. Mais peixe. Isso, vá. Dá reload nisso e vá embora. Obrigado. Ok, faltam três gajos. Tenho 250 euros. Se ganhar é o dobro, ou seja, 500 dólares. Não é euros. Oh, ai, ai, ai. What the fuck? De onde é que veio isto? Epá, eu lamento. Para eu ganhar, eu vou precisar destes minis. Assim é vezes dois. Ai, esta gajos é quem me mandar para a Storm? Não, não, amiga. Isso não vai acontecer. Oh, shit, não, não. Shit, não. Oh, oh. Não, 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 não. Isso, velho, third party, oh, bem, muito bem. Se eu ganhar é mais dinheiro para limpar o oceano. Não tem de ser. Ok, não dá tempo. Rip. Não, 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 não. Come o peixe. Não, caraco, para de ir para a Storm. O que é isto? É um V1. Ai, ai. Já não tenho assim tantos materiais. Bebe o mini e come o peixe. Faz tudo, oh, shit. Ai, olha. Olha, mete blinded wall. Não sei, pode ser que faça alguma coisa. Shit, não. Midas, isto é pelo oceano. Para de ser um cabra. Não tenho materiais. Caraco. Ai, eu estava lixado. Finalmente. Ok, eu consegui. Acho que foi 250 vezes 2 dá 500. Ok, doação feita. Está no ecrã. Façam vocês também. Miguel Faro no Shop. O que está fazendo? Sai daqui, vai doar.